A CIDADE NO BRASIL 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 Redescobrir o doce no lamber das línguas Redescobrir o gosto e o sabor da festa Vai o bicho homem fruto da semente Renascer da própria força própria, luz e fé Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós Somos a semente, a ato, mente e voz Não tenha medo, meu menino povo Tudo principia na própria pessoa Vai como uma criança que não teme o tempo Amor se fazer é tão prazer Que é como fosse dor É lia Por se for a brincadeira de roda Memória Jogo do trabalho na dança das mãos Do suor dos corpos na canção da vida Do suor da vida O suor da vida no calor de mãos O suor da vida no calor de mãos Do suor da vida no calor de mãos Jogo do trabalho no calor de mãos Jogo do trabalho na dança das mãos Do suor dos corpos na canção da vida Do suor da vida no calor de mãos E aí